O que é a festa? Não vou, festa, 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 tu queres é festa, mas esta noite é meu bem, não há festa, chegaste tarde e assim não tens festa, mesmo que pare o sabor eu não tô, não tô, não tô, não tô, não tô. Não vou, tu queres é festa, mas esta noite é meu bem, não há festa, chegaste tarde e assim não tens festa, mesmo que pare o sabor eu não tô, não tô, não tô, não tô, tu queres é festa. Muito obrigada.